Olá, tudo bem? Bom dia! Acham que fazer pãozinho em casa é muito difícil? Nada disso! Venham comigo aprender esta receita deliciosa, pão fofinho, para a família toda! Vamos começar! Precisamos de uma vasilha para amassar a massa, farinha de trigo, sal, a gosto, 2 ovos, açúcar, eu vou usar açúcar amarelo, fermento e leite para amassar. Eu já tenho ali uma chábena do pequeno almoço com leite morno. Começo por amassar um pouco o fermento, é fermento de padeiro, podem usar fermento seco e eu vou dissolver em água fria. Vamos colocar a farinha, eu coloco então umas 500 a 600 gramas e tenho que usar fermento para essa quantidade de farinha. Sal a gosto, eu não uso o quilo porque isto rende bastante, é um pão meio doce, então umas 4 a 5 colheres de açúcar. Agora sim coloco o fermento, dissolvido na água, depois eu junto os ovos e vou amassando aos poucos com leite. Eu gastei praticamente a chábena toda do leite. E depois é meter a mão na massa e amassar, amassar. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda do leite. E depois eu vou usar a chábena toda olhem como a massa cresceu, que massa bonita agora vou dividir a massa em 3 partes estender a massa com a ajuda de um rolo enrolar e fazer os pãezinhos estender a massa com os pãezinhos Esticar a massa mais ou menos na medida do tabuleiro para ir ao forno. Foi a cozer em forno pré-aquecido a 180ºC durante 30 a 35 minutos. Olhem que bonitos! Que bonitos os meus pãezinhos! Deixei arrefecer um pouco antes de tirar. Mas estão tão fofos. Conseguem ver? Eu até estou a pegar com cuidado de tão fofo que está. Agora vou partir para vocês verem como fica. Acreditem ou não, os meus filhos comeram quase um inteiro na hora. Quentinho com manteiga. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita da Luz. Se gostaram deixem um like. Isso é muito importante para mim e para o canal. Saber que vocês gostam. E assim eu trago mais receitinhas. Façam que vão gostar. Muito obrigada por estarem aí desse lado. E até ao próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho